Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Eureka. Já vi que a gente está com um público super bom, estamos começando a live aqui às seis da noite, já temos mais de 700 pessoas aqui ao vivo nos assistindo, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando agora. Bem, para quem não me conhece, meu nome é Milena, eu sou servidora da diretoria acadêmica da Fundação CECERJ, trabalho especificamente com o consórcio CEDERJ, sou coordenadora aqui do canal Eureka, que é o nosso canal da Fundação para divulgação de eventos, então a gente tem feito aí, desde que começou a pandemia, os eventos começaram a pipocar nas redes, pipocar no YouTube, e aí o CEDERJ não ficou para trás, então a gente vem aqui através do canal trazendo vários assuntos, várias temáticas para vocês, espero que vocês gostem também do evento de hoje. Queria então começar dando alguns recados, dando as boas-vindas para todos. Não esqueçam de se inscrever no canal, para quem ainda não é inscrito no canal. Se inscreve lá, a gente agora vira um pouco youtuber também, né? Tem que pedir, dar esses recados e pedir para vocês curtirem o vídeo, dar o joinha e se inscrever no canal. Então, antes de começar, eu queria só comentar que eu estava aqui nos bastidores acompanhando o chat, eu vi que tem vários alunos calouros aqui no nosso, na nossa live, quem for calouro já levanta a mãozinha ali, se identifica, e queria só avisar vocês que o começo é difícil, é conturbado, vocês vão ser bombardeados com muita informação, então parece assim que vocês estão um pouco perdidos, mas é normal, tá? Todo mundo passa por isso. A minha dica rápida, assim, só para a gente não fugir um pouco do tema aqui do evento, é recorram às informações da plataforma, vasculhem a plataforma, assim, o tempo livre de vocês entra na plataforma. A gente tem uma secretaria virtual que disponibiliza vários documentos importantes para vocês, então lá tem o guia do estudante, tem informações dos cursos, tem regras acadêmicas, o nosso regimento acadêmico, então as informações básicas do CEDES vocês encontram lá. A gente tem também na plataforma alguns tutoriais de como usar a plataforma, e esse semestre especificamente a gente fez uma playlist aqui no canal Eureka, específica para os calouros, para receber vocês, com vários vídeos curtos, com dicas essenciais, assim, de como acessar a plataforma, como acessar a ouvidoria, às vezes vocês estão com algum problema também que não conseguem resolver com contato nenhum, então dá uma olhada lá para ver como acessar a ouvidoria. O NAI também, que é o nosso núcleo de acessibilidade e inclusão para os alunos que têm alguma necessidade educacional especial, então fiquem atentos lá à nossa playlist do canal Eureka, para calouros é o nome da playlist, tá? E vasculhem a plataforma, essa acho que é a dica que eu posso dar para vocês, que lá tem muita informação que às vezes vocês não acham em outro lugar e acaba ficando perdida, é assim mesmo. Mas aos poucos vocês chegam lá, aos poucos vocês vão tirar de letra. Sobre esse evento, então, queria avisar que o evento ele fornece certificado para quem estiver assistindo aqui ao vivo hoje, né, dia 16 do 8, às 18 horas, então daqui a pouquinho eu vou liberar aqui no chat para vocês um link para o registro de presença, então vocês vão clicar nesse link, é um formulario onde vocês colocam as suas informações, quem preencher esse formulario agora aqui durante o evento ao vivo vai receber o certificado. O certificado não é automático, tá? A gente pede aí mais ou menos umas duas semanas para o certificado chegar, já vi que tem ali dizendo que o certificado não chega, aí o meu coração fica aqui apertado, que o que eu faço de certificado para vocês, mas é só para vocês ficarem atentos que o certificado não é automático. Então, por exemplo, quem participou da aula magna há duas semanas atrás, já vai fazer duas semanas agora no próximo final de semana, ainda não recebeu o certificado, mas eu prometo que vai receber. Se passar duas semanas do evento que você assistiu aqui no Eureka e não recebeu o certificado, escreve para eureka.edu.br, que aí a gente vê se teve algum problema, de repente, às vezes foi para o spam e vocês não viram, então o e-mail volta, então é importante vocês ficarem atentos, tá? Na hora de preencher o formulário, preencham direitinho o nome de vocês lá, porque o certificado vai ser feito com base nas informações que vocês botarem lá, então se tiver algum erro de digitação no nome ou no e-mail, essa informação vai errada para o certificado, tá? O certificado chega no e-mail que vocês informarem no formulário. Acho que a informação importante que eu tinha para dar era isso, acho que era isso, que minhas anotações tinham só isso. Eu vou começar, então, o evento chamando a professora Florence Casariego, que é a professora responsável por esse evento e responsável pela disciplina de práticas de ensino 2 das pedagógicas da UERJ. Oi, professora, seja bem-vinda, boa noite. Boa noite. Boa noite, Milena, obrigada. Obrigada pela introdução, pelos avisos. Então, eu começo essa noite, boa noite a todos e todas, estudantes, professores, futuros professores, mediadores, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Florence Casariego, coordenadora da disciplina Prática de Ensino 2, e esse é o nosso bloco Dialogando com a Prática. Essa é a nossa live 1, que é a live de abertura da nossa disciplina. Então, nesse bloco, vamos promover algumas conversas, diálogos, reflexões e trocas acerca do tema de prática de ensino. E hoje, o tema específico da live é ensinar na prática novas tendências educacionais. Teremos duas convidadas. Agradeço pela presença das convidadas que toparam o nosso convite. E, antes de chamar as convidadas, quero atentar que a equipe de Prática de Ensino 2, os mediadores e as mediadoras, presenciais e à distância, estão se identificando e interagindo com vocês, respondendo perguntas. Então, no chat do YouTube, vocês podem interagir também com os mediadores e mediadoras da disciplina. Então, começo chamando a convidada Lídia Amaral, que é professora na Coordenadoria de Ensino Fundamental da Secretaria Municipal de Educação e apresentadora das videoaulas do Rio Educa na TV. E a professora Juliana Silva, que é professora de Geografia da Escola de Formação de Professores Paulo Freire, especialista em Gamificação e Tecnologia Educacional. Hoje, o nosso bate-papo vai ser mediado pela mediadora à distância, professora Gisele Cordeiro. Olá. Está faltando só a Ju aqui, né? Está entrando aí. Cheguei, cheguei. Gente, boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui mais uma vez. E, para a gente situar todo mundo, a ideia hoje aqui é dialogar com a prática, falando um pouquinho dos teorias, mas fazendo uma reflexão. Então, a gente viveu um momento de pandemia, onde todos nós tivemos que reaprender, né? Na prática, o que era dialogar. Então, todo mundo passou por essa transformação de aulas remotas, de videoaulas, etc. E a gente está saindo desse momento ainda turbulento, e ainda uma saída turbulenta também. Mas, hoje, a gente está abrindo esse bloco para falar do que a gente acha que vai ser tendência daqui para frente. Então, a pandemia está acabando, mas o que desse aprendizado que a gente fez durante esse tempo vai ficar? Então, a Flores já apresentou nossas duas convidadas, né? A Lídia, a querida Lídia e a Juliana. E a gente vai passar para elas. Então, primeiro, eu queria passar para a Juliana, para ela falar um pouquinho da experiência dela. e falar um pouquinho de tudo que ela acha que ela aprendeu durante essa pandemia. Bom, boa noite. Vai aí, Ju. Boa noite. Eu queria primeiro agradecer, Gisele, pelo convite, né? Agradecer Milena e Florence por sempre me receber aqui com muito carinho. Eu sou professora de Geografia da Rede Municipal e Estadual, tá? De ensino do Rio de Janeiro e do estado do Rio de Janeiro também. Mas estou atualmente na Escola de Formação de Professores Paulo Freire, né? E posso falar um pouquinho dessa minha experiência em relação à formação de professores. Mas, na verdade, eu comecei a lidar com tecnologia na educação em 2010, tá? Quando eu comecei a trabalhar para a prefeitura, produzindo aulas digitais de geografia para a plataforma Educopédia, que é uma plataforma online, tá? Então, essa já foi uma experiência que já mudou completamente, né? O meu caminho, o meu percurso em relação a só ser professora de geografia. Mas, além disso, agora eu implementava a tecnologia no meu fazer pedagógico, né? Na minha prática pedagógica. No ensino médio, já trabalhei com sala de aula invertida também. Depois, né? Se eu tiver a oportunidade de falar um pouquinho dessa minha experiência, porque eu acho que também se adapta muito ao momento que a gente está vivendo agora, né? Que eu acho que é um tipo de metodologia que vai auxiliar muito o professor, hoje, atualmente, né? E trabalhei também com gamificação em 2018. Fiz um projeto de gamificação, né? Numa escola, a Escola Presidente João Goulart, né? Que é uma escola municipal do Rio de Janeiro. Trabalhei o ano todo, todos os dias, né? Na verdade, a rotina da sala de aula era gamificada, né? E também acho que dá para fazer online, dá para fazer presencial, dá para aumentar o engajamento dos alunos, né? Também depois a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso. E você, Lídia? Como é que foi a tua experiência aí em meio à pandemia? Eu sei que você já estava no canal como tia Lídia. A Lídia, para quem não conhece, é professora de matemática, ela vai explicar melhor. E ela tem um canal que ela ensina jogos de matemática, mas também faz paródias interessantíssimas. E aí veio a pandemia. E aí, Lídia? Como é que foi a pandemia? Olá, pessoal. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada pelo convite. Então, eu sou professora da rede municipal de ensino e comecei a desenvolver algumas tecnologias em sala de aula. Trabalho com gamificação, utilização de redes sociais, incluindo os alunos, criação de jogos, na maioria das vezes, por eles mesmos, paródias, enfim. A gente vai se adaptando, a gente vai notificando, se reinventando ali de acordo com o nosso público. O nosso público vai mudando, então a gente vai se reinventando e vai criando cada vez mais estratégias para atrair esses alunos, principalmente para a matemática, que é uma disciplina ainda... Como é que eu posso dizer? Porque os alunos não curtem muito, mas até por uma questão social, né? Os pais já vêm aí, ah, é matemática. Então, os alunos já carregam isso um pouquinho. Já é matemática. Então, eu criei bastante estratégias para eles modificarem essa visão, né? Que eles têm com relação... E esse medo que eles têm com relação à disciplina. E nesse meio de se reinventar, eu cantando lá as paródias, que foi uma coisa que eu trouxe para o pré-vestibular, os alunos mesmo que me incentivaram a criar o canal, colocando essas paródias, incluindo-os nesses vídeos. E depois disso, eu comecei a criar jogos dentro de sala de aula, materiais concretos, utilizando sucata e tudo mais. E todas as atividades que eu realizava em sala de aula, eu colocava nessa rede social. E acabou que essas redes sociais ficaram voltadas para professores. E eu comecei a trocar muitas ideias. Foi lá que eu te achei. Exatamente. Dessa forma. E agora, com essa questão da pandemia, eu entrei... Eu fui trabalhar na Coordenadoria de Educação Fundamental. Logo assim que eu entrei na... Eu acho que... Ah, voltou. Lídia, repete um pouquinho, porque deu uma travada. Repete um pouquinho, porque deu uma travada. Eu entrei na Coordenadoria de Ensino Fundamental. No início de 2020. Logo depois veio a pandemia. Então, o nosso trabalho, ele teve que ser todo modificado, reinventado. Nós tivemos que aprender. E, principalmente, a utilização de tecnologias. Hoje, eu estou mais voltada para a produção de vídeo-aulas. Então, eu modelo uma equipe de cinco professores de matemática que produzem aulas para o nosso programa Rio Educa na TV. E, acompanhado dessas vídeo-aulas, nós também colaboramos para os materiais da plataforma. Com quizzes, que é bem gamificado, desafio. E a gente faz indicação de links, de saiba mais. Enfim, isso aí é um resuminho aí da minha trajetória e como essa trajetória foi modificada aí pela pandemia. Perfeito, Lídia. Aí, continuando nessas coisas de interação, gente, a Isabelle Moreira, da Licenciatura de História do Polo Pira aí, ela está ali querendo arrumar um grupo de licenciandos para discutir com ela as questões de prática de ensino. Então, Thais e Isabelle. Gente, muita gente aqui, calouro, como eu tinha dito, mas também muita gente dos polos de licenciatura aqui se apresentando. Então, vamos interagir. Fiquem à vontade para perguntar. Tem aluno do Polo São Pedro, da Aldeia, Itaperuna. Então, a gente está aqui mesmo para interagir com vocês. A ideia agora é o seguinte. A gente já sabe que na pandemia a gente teve que se reinventar, trabalhar com ensino remoto, videoaula, e agora a gente está saindo desse momento. E aí vem a pergunta, né? Eu vou passar primeiro para a Juliana, enquanto isso a Lídia já vai pensando, porque eu vou fazer a mesma pergunta para ela. Bom, a gente está saindo desse momento de pandemia, a gente está voltando, algumas escolas ainda no efeito de rodízio, distanciamento, mas, Juliana, o que você acha que foi aprendido durante esse período de pandemia que a educação deve, na sua opinião, levar para adiante, né? Que a gente vai incorporar a nossa prática diária independente de pandemia. Bom, eu acho que a primeira coisa é que a gente, enquanto sociedade, né? Tantos professores como pais, alunos, acho que todo mundo chegou à conclusão de que o digital tem que estar na escola, né? A questão da tecnologia precisa ser incorporada porque a nossa sociedade é digital, né? Hoje, se a gente for pensar assim, poxa, se eu quiser saber o endereço de qualquer coisa, você vai aonde? Nas páginas amarelas? Não vai, né? Você vai consultar o Google, o Google Maps, alguma coisa assim. Então, a gente tem que incorporar isso na nossa prática também, sala de aula, porque esse é o nosso aluno. A sociedade está recebendo, a gente que está recebendo na escola esse aluno, é da sociedade que a gente está, né? Então, isso acho que é uma necessidade muito grande. Então, para a pós-pandemia, eu acho que essa visão diferenciada do quanto a tecnologia pode ser uma ferramenta aliada no processo de ensino e aprendizagem, né? Eu acho que isso é uma lição que o professor tirou, infelizmente, né? Desse momento atual que a gente vive. Então, eu acho que daqui para frente, ele pode não fazer isso todo dia como rotina, mas ele pode adotar, né? Principalmente porque a gente tem que pensar em outras questões, né? Os alunos têm uma defasagem de ensino, né? Porque ficaram muito tempo em casa, porque tiveram dificuldade de acompanhar o conteúdo. E você pode usar as ferramentas justamente para suprir, né? Com atividades fora de sala de aula, fora do presencial, né? Como eu falei aqui, né? Que eu já trabalhei com sala de aula invertida, com ensino médio. Eu fazia exatamente isso, porque a gente, às vezes, se pega em certas coisas, tipo assim, ah, minha escola não tem internet, eu não tenho conectividade. Como é que eu vou trabalhar tecnologia digital dentro da sala de aula? Quando eu trabalhei sala de aula invertida, com a minha turma de ensino médio, todas as turmas de primeiro ano da escola que eu trabalhava, eu também não usava, não usei a internet nenhum dia de aula presencial. Por quê? A proposta dessa metodologia é você fazer com que o aluno tenha acesso ao conteúdo, ao conhecimento, reflita sobre ele, antes da sua aula presencial, né? E na aula presencial, ele só vai debater questões, a gente vai levantar problemáticas, né? Dentro da sala de aula, para trabalhar o que ele já viu. Então, como é que ele vê antes? Aí, sim, eu criei grupos de WhatsApp, com todas as turmas, criei também um grupo no Facebook, para a gente trocar os links dos materiais e tal, e o blog, quer dizer, ele tinha bastante fonte digital para recorrer ao conteúdo que eu estaria colocando previamente, antes das discussões na aula. Então, isso você pode fazer mandando uma atividade, por exemplo, que hoje, né? Tem vários sites que a gente pode criar atividades e mandar para os seus alunos, como o Wordwall, você pode criar exercícios, você pode criar, ou você pode também utilizar lá na comunidade do próprio Wordwall, né? Exercícios e atividades em forma de games, em forma de quiz, né? Para os seus alunos, justamente para promover esse engajamento deles, e fora do presencial, você poder também estar trabalhando as dificuldades que eles vão apresentando, né? Justamente porque a gente tem uma consequência, né? Nesse período de isolamento, né? Então, eu acho que esse é um grande legado que a gente está herdando desse período da pandemia, né? De enxergar com outro olhar a tecnologia na educação. Sim, sim, você falou coisas importantes, Ju. Muita gente já usava, né? A tecnologia, a Juliana já usava, a gente já se conhece há algum tempo, mas isso foi intensificado nesse momento, né? E uma coisa que eu percebo é que, que aí vou fazer um link com a Lídia, é que o professor, normalmente, ele faz a transposição de uma aula presencial para uma aula, uma videoaula. Isso é muito comum, inclusive, nas escolas particulares, durante a pandemia, eu visito muitas escolas particulares, e você via câmeras nas salas de aula para filmar a aula do professor que estava na sala, que o aluno pudesse assistir em casa. E, na verdade, a aula presencial, ela já é complicada com esse formato tradicional que a gente tem. Ela já não tem um engajamento bom. E, na tela, isso piora, né? Isso daí é um, acho que um grande aprendizado do professor se entender como um comunicador diferente. Porque cada meio tem uma gramática muito específica. Então, vou dar um exemplo bem prático aqui, já que a gente está falando de tendências. Uma coisa é você fazer um vídeo para o YouTube, que pode ter 20 minutos, 10 minutos. Outra coisa é você fazer um vídeo para o TikTok, que tem que ter um minuto, no máximo três. Então, a dinâmica, a forma com que você dialoga com esse aluno, nesse meio, ele tem que ser muito diferente, porque tem que obedecer a gramática específica daquele meio. Então, a gente vê muita coisa acontecendo, e, às vezes, a gente vê coisas legais e coisas nem tão legais, e a pessoa acha que está assim, não, estou usando a videoaula, está funcionando. E faz uma videoaula de 30, 40 minutos para crianças de 10 anos, 12 anos, isso não funciona. Mas por que não funciona? Porque, ah, eles ficam assistindo o vídeo o tempo todo. Porque eles assistem o vídeo do TikTok, o vídeo do YouTube, que o formato é um pouco diferente, a transição das imagens, o como você fala, isso influencia muito. E eu acho que esse aprendizado, alguns professores vão levar. Porque a gente já apresentou aqui, nesse programa também, a Priscila, que ela virou YouTube justamente na pandemia. Ela não tinha um canal, ela criou um canal, que agora já está monetizado, está chegando a quase 100 mil. E tudo aconteceu na pandemia, porque ela descobriu que ela tinha talento para se comunicar com os alunos via YouTube. Então, a gente percebe muito isso. Porque, por exemplo, nos vídeos do YouTube, quando eles são interativos no TikTok, que eles têm que ser interativos, você tem que puxar a sua audiência lá para cima, daqui a pouco você desce para apresentar um conteúdo, você puxa de novo. Aí você me pergunta, como você faz isso, Gi? Porque eu trabalho com algumas turmas também de pequenos. Então, por exemplo, a gente começa assim, vou fazer a chamada. A chamada hoje, cada um vai ter que me fazer um elogio. Brincava assim, hoje eu quero um elogio. Então, cada um vai me fazer um elogio diferente. E aquilo ali já gera uma brincadeira. Ah, eu não vou elogiar, porque eu não achei a roupa bonita. E aí, depois você faz o engajamento, e depois você foca no assunto. Aí você dá uma baixadinha. Então, isso a gente foi aprendendo, acho que muito durante a pandemia. Então, eu vou passar a bola para a Lídia, que trabalha com videoaula. Gisele, deixa eu só interromper um pouquinho a sua fala, porque tem alguém perguntando no chat o que é a sala de aula invertida. Posso explicar um pouquinho antes de você passar para a Lídia? Pode sim. Então, sala de aula invertida, também chamada de Flip Classroom, é uma metodologia ativa. Ou seja, é uma metodologia que pensa o aluno, não como aquele receptor de informação, como é um ensino tradicional. O professor fala e vai transmitir algum conhecimento, algum conteúdo, e o aluno vai ser aquele receptor. Não é isso. Na verdade, é fazer com que o aluno seja participante do processo de ensino e aprendizagem, colaborando, trazendo opiniões, sendo protagonista do próprio, inclusive, da própria aprendizagem, da própria construção do conhecimento. Então, ele deixa de ser passivo nesse processo de ensino e aprendizagem para ser participante dele. Então, quando eu falei em metodologia sala de aula invertida, essa metodologia tem como fundamento básico você fazer com que o aluno conheça, aprenda, leia, se informe, pesquise sobre um conteúdo que você não trabalhou presencialmente na aula, não trabalhou com ele. E ele vai ter acesso a esse conhecimento e vai tirar as suas conclusões, percepções, o seu entendimento, para depois você, presencialmente com ele, na sala de aula, promover atividades ou outras coisas que ele vai ter que aplicar aquele conhecimento que ele adquiriu por conta própria, autonomamente. Então, basicamente é isso. Isso. Resumindo assim, em segundos, você disponibiliza o conteúdo para o aluno antes mesmo da aula e na aula ele vem para falar das suas impressões e tirar as dúvidas. Você usa o momento presencial para tirar dúvidas e ouvir as impressões dos alunos. E você disponibiliza o material sobre sua curadoria, claro, para que ele possa pesquisar. Então, é isso. Você inverte a lógica. O aluno estuda o tema antes e vem para a aula para tirar dúvida. É mais ou menos isso, a sala de aula invertida. Antes de passar para a Lídia, gente, o LJ Davis está perguntando se tem grupo de letras Itaperuna. Então, gente, vamos interagir aí, vamos procurar os grupos no Zap. E passando para a Lídia. Então, só para retomar, Lídia, você também acha que essa interação através das videoaulas ela tem uma gramática diferente? Que a gente tem que ter uma postura diferente? Sim, Gisele. A nossa sala de aula foi uma das coisas que não modificou desde que foi criada. A gente tem a ideia, até hoje, de sala de aula como um espaço fechado e com mesas enfileiradas. Mas a pandemia veio mostrar que a nossa sala de aula não se limita a esse espaço. Isso ficou de lição. Esse ambiente mudou. E você comentou aí de algumas escolas que gravam ali a aula, né? Para os alunos assistirem de casa e nomeiam esse tipo de aula como ensino híbrido. E, na verdade, não é, né? É mera transmissão da aula ali ao vivo. Se esse modelo de aula ele já não cabe no presencial, imagine a distância em que o aluno está no tecnológico onde são ofertadas infinitas possibilidades atrativas para ele. Então, esse tipo de aula ou essa transmissão ela não vai atrair a atenção do aluno. E aí, já falando dos videozinhos e, realmente, até no nosso cotidiano quando a gente está assistindo algum vídeo dificilmente quando a gente para ali no vídeo eu estou falando no meio social não estou falando assim, principalmente, acadêmico, não. A gente se depara ali com um vídeo social de 15 minutos a gente, às vezes, passa direto. Mas se tiver um videozinho ali de 2, 3 minutos aquilo ali já prende a nossa atenção a gente já para para olhar não são 3 minutos e a gente vai olhar. E quando ele é muito assim o estudante de ensino fundamental 1, 2 ensino médio ele é muito assim. Então, o que seria ideal para essas videoaulas? Vídeos mais curtos objetivos e que façam sentido para o aluno que ele se enxergue ali que ele tenha uma contextualização de acordo com a realidade dele e que ele veja movimento que tenha alguma demonstração como é que eu posso dizer? Eu vou puxar agora assim a sardinha para a matemática, tá, gente? Imagina as nossas videoaulas a gente faz estamos aí nesse processo de elaboração de videoaulas e a gente colocar aí as aulas na TV e para os alunos em uma plataforma com mera reprodução do que o professor já faz em sala de aula uma matemática mais direta objetiva estilo calculo isso vai prender a atenção do aluno? Não Então, qual é o objetivo? A gente trabalhar com demonstrações geométricas questões contextualizadas lançar uns desafiozinhos durante a aula para o aluno ele se sentir intrigado para o aluno ele ficar ali até o final para ver como vai resolver aquela situação Ah, Lidia imagina as videoaulas como faz para o aluno participar? Será que ele não fica ali de forma bem passiva teria como elaborar videoaulas de forma que o aluno ele se sinta ativo e participe ali daquele momento? Isso é um pouquinho mais difícil porque nós não estamos ao vivo mas isso é possível sim quando você lança pequenos desafios fazendo com que o aluno ele responda e ele participe de casa ainda que a gente não esteja ali com contato direto com os alunos e o que vem muito assim eu tenho visto demais vindo até de alguns professores enfim de redes que a tecnologia ela veio para substituir o professor em sala de aula então não é bem assim nada substituir um professor em sala de aula mas a tecnologia ela pode mas não com certeza a tecnologia ela deve ser utilizada para agregar ainda mais o trabalho desse professor para ajudar para auxiliar inclusive facilitar e quando se fala em tecnologia né eu inclusive era uma pessoa que ai eu vou ter que colocar tecnologia nas minhas salas de aula mas eu não tenho muito recurso tecnológico meus alunos não possuem celular não peraí nem sempre utilizar a tecnologia você colocar no celular no aplicativo não existem outras formas de se utilizar a tecnologia eu vou dar um exemplo assim muito simples uma vez eu fui trabalhar com os alunos do sexto ano números decimais coloquei a criançada lá com um monte de de luz de água que eu simulei e coloquei direitinho a light que tem aqui no Rio de Janeiro light cedá enfim né uma fatura de cartão de crédito coloquei um recibo de alguel coloquei um contra-cheque e cada grupo recebia uma família gente eu dei na mão deles uma calculadora sabe aquela calculadora tijolão que ela faz no padrinho então por incrível que pareça eles ficaram completamente oriçados porque eles queriam mexer naquela calculadora então o simples uso da calculadora já foi uma tecnologia porque ninguém hoje que vai fazer um planejamento financeiro de contas a pagar em casa e vai fazer aqueles cálculos na mão todo mundo vai usar a calculadora e aí foi que eu percebi que os alunos não sabiam utilizar a calculadora eles colocavam a vírgula no lugar errado quando tinha a casa de milhar eles colocavam a vírgula ali separando né a unidade de milhar com a com as outras classes e aí eu tive que ensinar a utilizar a calculadora eles ficaram super engajados na aula eles se sentiram super adultos porque eles estavam manuseando com coisas que eles veem né os responsáveis os pais enfim mexerem manusearem completamente de acordo com a realidade deles situação deles e foi utilizado tecnologia uma simples calculadora então quando a gente pensa em tecnologia a gente não tem que direcionar isso para um celular um aplicativo uma super internet enfim existem outras possibilidades para a utilização da tecnologia em sala de aula e é muito importante nesse momento que ficou bem claro assim para mim né no pós-pandemia essa mudança mesmo do ambiente da sala de aula essa questão da diferença da aula que nós tínhamos há um tempo atrás de simplesmente transmissão de conteúdo o que eu levo assim para mim é que a gente precisa enxergar esse aluno esse aluno ele precisa ser desafiado ele precisa enxergar aquele conteúdo dentro da realidade dele dentro do que ele vive para que ele vai utilizar aquilo ali tem que ter a animação a sua linguagem puxar enfim é isso que ficou eu acho que eu não estou esquecendo de nada não eu acho que é isso não foi perfeito Lídia então voltando aqui para a nossa interação depois dessa aula aí de videoaula da Lídia vamos lá olha só Tiago Feve essa pandemia apesar dos efeitos super negativos também trouxeram mudanças significativas com certeza a gente acelerou as mudanças na educação a Mandy falou que adora essas lives obrigada Mandy continue assistindo a gente aí Juliana eu vou passar a bola para você porque a gente tem uma perguntinha da Fernanda Nunes que ela queria algumas dicas de aulas práticas de geografia então dá uma resumida aí de umas dicas boas e onde ela pode pegar outras dicas tá olha só antes eu posso responder a Patrícia que ela está me perguntando sobre o World Wall no chat sim então eu pedi para eu coloquei o link Milena se pudesse colocar no chat o World Wall é um site né que exclusivamente você pode criar até cinco jogos ou quiz ou que ele tem lá disponível tá pode nuvem de palavras se eu não me engano acho que tem também mas só pode até cinco gratuitamente né se você quiser usar ele free e você pode você tem uma comunidade também do próprio World Wall que troca né os exercícios as atividades é só você pesquisar lá e já pegar uma atividade pronta mas a gente pode fazer também assim você cria um Gmail um e-mail do Gmail usa as cinco atividades depois você cria outro e usa mais cinco né você vai usando criando novos e-mails né também pode fazer isso tá é bom Fernanda Lunes queria dicas de aula de geografia atrativa bom eu disponibilizei também pra Milena se puder colocar né no chat o link do meu canal do YouTube né que ele mostra um pouco algumas ela não falou o nome do canal dela Juliana Juligel Juliana Juligel não é é é é é é é é esqueci até o nome do canal tá vendo eu sei mais do canal dela do que ela peraí deixa eu até ver o nome certo aqui é Power Gel Prof. Juliana isso mesmo Power Gel Prof. Juliana é porque eu mudei o nome do canal eu sim eu sei e tem alguma alguns vídeos ali mostrando a gamificação que eu hoje né se eu pudesse recomendar alguma coisa porque foi uma prática que eu implementei que eu gostei muito mesmo de trabalhar foi a gamificação porque a minha sala de aula ela mudou assim o ambiente em si eu não estava dentro de uma sala de aula pra eles a gente estava entrando no jogo cada vez que eu entrava na sala de aula começava o Power Gel que foi o nome que eu dei pro jogo né que não é um jogo na verdade porque quando a gente fala em gamificação as pessoas associam logo a jogos né mas não é gamificação é você usar as características dos jogos né pra promover o engajamento né de clientes a gente tem isso no nosso dia a dia né quando você junta os selinhos do supermercado pra trocar pra alguma coisa é uma forma de gamificação né então ele se apropriou de um de uma mecânica de jogo né pra promover o engajamento dos clientes né a fidelização dos clientes né pontos de milhas e tal né e a gente pode trazer isso pro ambiente escolar e foi exatamente o que eu fiz né eles na primeira semana primeiro dia de aula assim eu já comecei falando pra eles não a gente não está entrando mais na aula de geografia né toda vez que a gente entrar aqui a gente vai entrar no Power Gel e cada vez que eu fizer um desafio fizer uma atividade valendo pontos né e tudo na sala de aula na verdade valia um ponto que não era ponto que eu dei nome pra não confundir com ponto de avaliação né do bimestral era PIN né então eles iam colecionando seus PIN durante todo o dia e eu no final do dia botava os PIN de todo mundo e assim eles iam e depois eu convertia acho que cada cada 15 PIN eu convertia pra 3 pontos na média do bimestre né então eles poderiam conseguir até 3 pontos na média do bimestre participando das atividades e tal então assim trabalho de casa não era mais trabalho de casa ele era a missão que eu passava pra eles e quem cumprisse a missão pro próximo na próxima aula trouxesse a missão cumprida ganharia o PIN né e eu deixei uma relação assim toda semana eu colocava uma relação de quantos PINs tinham cada aluno então eles iam né acompanhando aquilo como se fosse a vida deles quer dizer e eu fiz isso em várias turmas do Fundamental 2 né sexto, sétimo e oitavo anos quer dizer dá pra fazer com jovens né com adolescentes eu tenho professores né a gente conhece o professor Rafael que faz na universidade né então é uma estratégia uma metodologia que muda muito a questão do ambiente escolar naquela coisa de é obrigação você tem que aprender você tem que fazer né e as crianças os alunos eles começam a participar das propostas que você traz voluntariamente e assim super com vontade com prazer de fazer eu acho que esse é o maior ganho na questão da gamificação né porque eles querem participar eu tinha alunos quando eu entrava na sala de aula professora vamos que eu quero como é que ele falava eu quero ganhar PINs eu quero desafio quer dizer ele queria que eu trouxesse ali uma atividade pra eles que era o que eu tava fazendo geralmente em grupos né eles tinham aí sim vem a questão da metodologia ativa né trazer uma problemática que ele junto com o grupo vai ter que tentar solucionar tentar resolver discutir e tal né e o ambiente na sala muda completamente perfeito Ju é interessante isso que pegando a fala da Lígia que ela falou um pouco de como é que você encurta os vídeos como é que você fala com o aluno durante os vídeos e pegando a sua fala de pegar coisas de outras áreas né como a gamificação e trazer essa é uma tática que eu tenho usado também há muito tempo e muitos professores usam que é puxar muitas coisas do marketing veja bem o marketing uma vez eu vi uma aula de marketing que o rapaz falou assim se você botar assim 10 dicas ou 20 dicas pra melhorar o seu cabelo ninguém lê porque as pessoas estão no metrô estão no trem indo pro trabalho então ele coloca assim 5 dicas pra você cuidar do cabelo então é sempre 5 2 3 dicas né então a gente tem que começar a acostumar com isso né que a gente tá num momento que as coisas são consumidas embora a gente nem sempre concorde de uma maneira muito mais difícil mas nada implica de você começar assim e ensinar outras coisas pros seus alunos eu brinco que eu uso uma tríade que eu começo no TikTok que são vídeos de um minuto depois eu passo pro Instagram onde eu coloco esquemas ilustrações e depois eu convido o aluno pro YouTube com vídeos de 20 30 minutos no máximo então assim você começa a pescar o seu aluno ali na brincadeira né e aí depois você traz ele pra aprofundar essa é uma dica bem legal o Ivanildo Rodrigues Pereira ele trouxe uma uma reflexão muito interessante ele diz o seguinte ele sempre defendeu a prática da de ser autodidata eu sempre acreditei nisso vou sugerir um livro aqui que é do Pedro Delma Educação pela Pesquisa que tem muito a ver com autodidata mas pra quem ainda não conhece também é uma tendência a gente tem o movimento maker né o movimento do it yourself muito forte nos Estados Unidos e que tem entrado em algumas escolas aqui então tem muita escola fazendo o espaço maker mas gente até nisso a gente tem confusões eu vou às vezes visitar a escola e fala assim espaço maker e a pessoa tá com kits de robótica prontos isso não é faça você mesmo então a ideia do movimento maker do it yourself é mão na massa é você construir coisas com seus alunos então assim começa a pensar nisso geografia que é muito pode fazer muita coisa legal mesmo as disciplinas mais voltadas pra matemática Lídia eu já vi pessoas fazendo cálculos e montando pontes é um movimento muito legal que eu acho que é uma tendência já que a gente tá falando de tendência que é o movimento movimento make né que muita gente conhece como movimento mão na massa do it yourself mas que tem entrado com força nas escolas tem a ver com ser autodidata né como construir coisas com as próprias mãos e que é uma tendência já que o assunto é tendência então a tendência não é só a videoaula não é só a gamificação mas também o movimento maker que tá vindo aí com força total então o pessoal das engenharias comece a pesquisar porque tem muita coisa legal de do it yourself quem quer começar eu sugiro o canal Manual do Mundo do Heberia Tenório que ele ensina a fazer muitas coisas legais até uma barata com esfregão é uma coisa muito legal e ousem né porque a gente fala pros pequenos e pros grandes tudo é uma questão de adaptação pra vocês terem uma ideia essa semana eu lancei um curso de educação financeira pra crianças de educação infantil de 4 e 5 anos então é possível fazer adaptações sobre qualquer assunto então pensem nisso vocês estão começando a Márcia Ferreira falou que mal começou e ela já tá amando que bom Márcia eu acho que a Lídia caiu a gente vai aproveitar então e vai lendo aqui mais bastante coisas bom Gi Sandro de Biologia do Paulo Belforrocho Oi Ju pode falar deixa eu complementar essa sua fala só pra não perder o contexto sim eu acho que isso também é um legado da pandemia sabe eu acho que nós professores e os alunos a gente viu o quanto a troca das nossas experiências inclusive sobre o que a gente sabe sobre tecnologia digital foi tão rico nesse período professor aprendendo com aluno aluno aprendendo com professor eu acho que isso é uma coisa que a gente não pode perder né de que o professor não é detentor sozinho de todo saber né e que o aluno tem muito a colaborar também então a gente tem que pensar sempre que o ensino não precisa ser uma coisa linear a construção do conhecimento não precisa ser uma coisa que é aquela etapa né de que cada um né tem o seu quadradinho ali nada a tecnologia vem mostrar exatamente isso que a gente pode personalizar o ensino que a gente pode fazer com que cada um participe né e troque experiências colabore sempre nesse movimento de aprendizagem muita gente inclusive né Ju pegando o seu gancho da pandemia muita gente reformou sua casa na pandemia colocou papel de parede pintou se descobriu né fazendo outras coisas muito legal deixa eu aproveitar que a Lídia já voltou Lídia o André Gustavo pediu pra você deixar o seu canal do YouTube porque ele quer seguir e eu acho que ela caiu novamente olha é eu se não me engano o canal da Lídia é matemática com a tia Lídia tá André você tenta aí porque se ela voltar ela te dá o canal certinho mas eu acho que é matemática com a tia Lídia é muitos tutores presenciais aqui do Paulo de Cantagalo e o Tom Dutra obrigado pela presença a Fernanda já tinha pedido as dicas de aula de geografia ah então só complementando se a Milena puder botar o link do Pimenta Cultural da editora um ebook gratuito né que você pode baixar sobre gamificação na educação então eu sei que se você colocar lá na pesquisa você também acha né na editora da Pimenta Cultural gamificação na educação é um ebook que você pode baixar gratuitamente que explica bem como funciona essa metodologia isso aí Lídia estão pedindo o seu canal você já voltou dá aí o seu canal que o pessoal quer seguir oi gente voltei tô machucada porque eu já caí várias vezes aqui o tempo está horrível e realengo e a internet não está colaborando tá caindo direto choveu já era a internet aqui não funciona muito bem gente desculpa então meus canais YouTube Insta e a página no Face é matemática com a tia Lídia e rapidinho aqui eu vi uma pergunta que alguém perguntou qual é a faixa etária utilizar que eu a faixa etária da galotada que eu fiz a atividade da calculadora então foi uma atividade que faz parte do processo de gamificação como a Juliana falou também comecei a trabalhar com gamificação por incentivo do Rafael e do Leandro e da Juliana inclusive essa foi uma atividade que a Juliana me ajudou a elaborar quando eu pensei no perfil das famílias cada grupo ganhou lá uma família e dentro dessa família veio um envelope com várias coisas o salário que eram diferentes para a gente levantar ali também outras discussões porque a aula apesar de ser matemática ela não precisa ficar ali única exclusivamente ligada a cálculos mas sim a raciocínio e você pensar naquela situação você se enxergar naquilo ali a Juliana me ajudou na criação dessas famílias nós colocamos famílias de desenhos animados para ficar assim mais dentro da faixa etária eu trabalhei com crianças de 12 13 anos na verdade de 11 12 anos que é o sexto ano porém como eu coloquei atividade nas minhas redes sociais e no meu canal muitos professores reproduziram essa atividade inclusive no ensino médio mais voltado para a educação financeira quando essa atividade ela foi elaborada eu vou ser sincera gente não foi a minha intenção dar uma aula de educação financeira eu só queria trabalhar com números decimais adição subtração multiplicação divisão enfim só que depois analisando a atividade eu fui adaptando algumas coisas eu percebi que ali a gente trabalha de forma até interdisciplinar dá até para trabalhar com outras disciplinas utilizando essa atividade aí das famílias então ela dá para ser aplicada aí desde o quinto ano até o ensino médio acho que eu respondi a pergunta e eu espero não ter caído aqui enquanto estava falando perfeito Lídia olha só a Silvana Kluge ela é muito bom reconhecer que mesmo com todas as dificuldades o quanto crescemos na pandemia verdade porque a gente também cresce com a frustração né já dizia Lacan então a gente cresce de todas as formas Fabiana Cabral da Silva acho muito legal a possibilidade de ter aula com acesso remoto mas na educação infantil deixou muito a desejar qual seria uma outra opção que vocês indicariam bem a educação infantil ela precisa muito de interação né mas existe possibilidades também você pedir que os alunos as aulas tem que ser sempre muito mais curtinhas porque a gente via escolas fazendo aulas de 50 minutos pegava a grade do ensino presencial jogava no ensino remoto não o ensino remoto ele tem que dar o start né então conta uma história e aí no momento seguinte pede para o aluno selecionar uma história e contar com seu pai para os outros alunos é interessante na educação infantil vídeos curtos com bastante interação chamar os pais para essa interação sempre é muito importante mas é possível sim agora 100% online sempre prejudicial isso para qualquer para qualquer segmento porque a gente precisa de interação né é vamos lá muito bom essa metodologia de gamificar conteúdos dá prazer de ensinar e dos alunos prazer de estudar com certeza disse o Thales Lemos Thales a gente super compartilha dessa ideia que a gamificação veio para ficar é uma tendência que veio para ficar a Juliana é uma grande especialista em gamificação se vocês quiserem a gente traz aqui uma live só sobre gamificação e aí a gente chama o Leandro a gente chama o Rafael e a gente chama a Ju novamente para falar só sobre gamificação a Juliana a Lídia se se enganou chama a Lídia novamente ah não a Juliana para falar de gamificação a Lídia eu já estou pensando em chamar a Lídia para falar sobre confecção de jogos porque tem muita gente às vezes me pergunta nos chats sobre vamos elaborar aulas de acordo com a BNCC através de jogos eu acho que a Lídia pode contribuir muito a Lídia faz jogos ela cria jogos de matemática sensacionais e eu acho que vale muito a pena a gente começar umas lives mão na massa que tal uma live mão na massa já que a gente falou de mão na massa aqui é uma coisa para a gente pensar fazer uma live com a Lídia ensinando jogos eu acho que a gente está falando de tendências mas eu acho que todas essas tendências elas são expectativas e que quando vem para a sala de aula são algumas vezes mal entendidas então um aluno aqui eu não vou achar o comentário disse que muitos pais e alunos não gostaram muito do ensino remoto eu acho que o problema não foi o ensino remoto foi a falta de experiência tanto da audiência quanto de quem estava fazendo o ensino remoto de promover uma didática correta de oferecer interação porque uma coisa é você fazer um vídeo lá quadradão falando olha aqui imagina eu faço muitas lives e aí eu vejo lives assim nossa eu sou o doutor fulano de tal vou falar aqui sobre técnicas o aluno não vai ele quer interação então lembra lá no início que eu falei assim às vezes eu trabalho com grupos de alunos pequenos e aí a gente começa assim olha hoje eu quero a chamada com uma fofoca de um famoso e eles adoram tia você sabia que não sei quem casou de novo e aí no momento que todo mundo já está prestando atenção eu falei agora nós vamos voltar para a aula então acho que falta um pouco isso né da gente entender que a gente precisa começar lá no alto depois a gente precisa dar uma baixada depois é engraçado porque quando a gente fala professor de educação física sabe disso quando ele vai fazer uma aula numa academia ele sabe que tem um momento que ele tem que ir lá no alto um momento que ele baixa um pouquinho a bola e a gente às vezes não pega essa essa sacada né então é complicado e outra coisa também Gisele é que a gente não tinha não tem né ensino à distância para ensino fundamental né justamente porque a criança né e o adolescente eles não tem a organização a disciplina aquela coisa de ter atenção autonomia nesse nesse percurso né de de estudo que é necessário para o ensino à distância então assim a gente foi pego de surpresa né tendo que promover que não é o EAD na verdade no ensino remoto está longe disso mas tendo que promover uma espécie de ensino à distância né que foi a forma híbrida né e remoto online né tudo junto nessa pandemia mas aprender fazendo quer dizer a gente como você falou começar a perceber o que que né despertava interesse no aluno o que que poderia promover o engajamento desde nas suas aulas e outra coisa quanto menor for a idade da criança a família tem que estar junto não tem como né você pensar numa criança muito pequena de 4, 5 anos vai sentar na frente de um computador ou mesmo pegar o celular e fazer uma atividade sozinha tem que ter um acompanhamento e a parceria da família também fez toda a diferença nesse período né então eu trabalho com eu sou consultora de uma escola de educação infantil que agora a gente está começando com educação financeira e a gente fez algumas lives né lá com os alunos e a gente fazia live do brinquedo preferido e aí a gente convidava os pais para falar como era essa coisa do brinquedo preferido contar um caso né o que que já aconteceu por causa desse brinquedo preferido então a gente viajou e a gente foi para o outro estado e lá no outro estado eu lembrei que eu não tinha trazido o brinquedo na hora de dormir então aí eles começavam a contar essas histórias e os outros pais começaram a se engajar também mais inclusive participar mais da escola e isso foi bastante positivo é claro que a gente não vai ter uma audiência de 100% porque nem no presencial a gente tem essa audiência de 100% né mas então vamos lá para as interações Sirlene Ferreira o planejamento deve ser feito para o ensino remoto e adaptado sim sim o planejamento ele tem que ser específico para o ensino remoto para a videoaula porque como a gente já falou lá no início cada meio desse tem uma gramática muito específica alguém sabe informar aí o pessoal está falando da live né sobre certificado a Milena já colocou a parceria Mariane Araújo a parceria da família é de fundamental importância sempre tanto no presencial quanto no online e eu acho que a Ju retomou o assunto que eu acho que essa coisa de ser autodidata também é bom para o aluno alguém levantou essa questão a gente já falou lá atrás e ele só vai aprender quando ele tiver acesso ao ensino remoto então por exemplo saindo da pandemia e por que não fazer recuperação paralela através de videoconferência né ó sabe quando dificuldade então eu vou abrir uma live só sobre as dificuldades desse bimestre por que não e convidar o pai também para conhecer quais são as maiores dificuldades eu tenho um professor amigo que ele faz uma live por bimestre com os principais erros que os alunos cometeram nas avaliações e super bomba porque ah eu cometi esse erro deixa eu ver o que eu cometi então ele vai lá e faz lives são curtíssimas essas lives que são de 20 ou 30 minutos e ele pega só os erros mais comuns então cada um de nós aprendeu e teve uma pegada diferente eu acho que é muito conhecer quais são os seus talentos né a gente trouxe a Ju aqui que tem muito talento para essa coisa de estruturá-la de gamificação a gente trouxe a Lídia que tem um talento de comunicação ela é muito tímida assim falando aqui gente mas vocês não tem noção do que essa mulher faz eu conheci a Lídia e ela estava perto de uma sala de uma feira de leitura da sala de leitura como professora de matemática e ela ia apresentar os livros do Malbataan e a Lídia ela simplesmente ambientou a sala toda é com motivos né árabes se vestiu jodalisca para apresentar a obra de Malbataan aquilo me chamou tanta atenção que na época eu falei opa quero conhecer essa menina aí eu falei assim a Juliana era da minha equipe eu falei Ju vamos achar essa garota ela é da oitava crê e eu achei aquilo sensacional porque é isso a gente tem que interagir puxar o aluno quase assim no ganchinho né e a Lídia é muito boa nisso na comunicação se vocês forem lá no canal dela e vê-la dando aula com as paródias é muito legal os alunos participam batucam na mesa muito legal a Lídia é assim timidona mas ela com as crianças não é não fala aí Lídia tá com o microfone abri agora tá caindo direto eu não peguei ali a parte que você tava falando eu peguei só o finalzinho aí que tava lá vestida de odalisca então foi um projeto eu falei que eu conheci você nas redes sociais pra uma postagem sua de um trabalho de uma boa eu preciso conhecer essa menina então foi um projeto de leitura né da escola que toda a rede tem acontece em todas as escolas no mesmo dia ou na mesma semana e como incluir a matemática num projeto de leitura né parecem duas disciplinas completamente opostas mas não é todas as disciplinas ali elas se complementam e elas devem mesmo trabalhar lado a lado inclusive puxando ganchos e a professora da sala de leitura Eliane ela me chamou e falou assim Lídia vamos trabalhar com Maba vamos montar a oficina eu então como será que vai ser isso fiquei me receosa e tudo mais e pensei bom eu não tenho muita estrutura nem física nem tecnológica como é que eu vou fazer isso beleza me reuni com os alunos peguei várias sucatas inclusive eu sou conhecida nas escolas como a rainha da sucata porque como não tem a gente não tem muitos recursos a gente tem que trabalhar com o que está ali né sendo ofertado o que é ofertado são materiais recicláveis e aí eu comecei a juntar coisas papelões e nós criamos diversas oficinas do Malbataan e o que eu percebi eu falei assim gente uma oficina de matemática num projeto de leitura vai dar ruim ninguém vai querer visitar a oficina do Malbataan mentira gente pra minha surpresa foi uma das mais visitadas eu fiquei enlouqueci mas foi muito legal no final até eu fiquei com vontade de visitar depois a gente viu a situação e assim foi uma coisa que deu super certo porque os alunos eles não eram passivos nessa oficina eles entravam e em cada ilha eu montei assim várias ilhas dentro da sala de aula cada ilha tinha um aluno responsável que ele sabia a resposta do desafio e o aluno ele não tentava resolver de forma mental ele tinha o material ali disponibilizado pra ele mexer mesmo pra ver como resolver aquilo ali e aí a notícia começou a se espelhar poxa tem uns jogos lá que não sei o que ai a mão é tamanha e tal e aí quando os alunos entravam lá todo mundo fantasiado é todo um cenário que inclusive o professor de história da escola abraçou a causa também e ele caracterizou a sala toda foi muito legal e foi assim que a Gisele me conheceu vestida de odelística eu adorei olha pra gente finalizar eu vou ler mais algumas questões depois vou passar pra vocês pra deixarem dicas deixar um canal de vocês e se despedirem do pessoal mas antes eu vou falar o seguinte o Bruno Messias disse se uma professora vestida de odelística não prende a atenção dos alunos nada mais prende com certeza Bruno com certeza essas mensagens estão passando o pessoal tá falando que tá passando rápido bom gente é só vocês pedirem que a gente volta a Juliana o canal da Juliana é Power Gel pra que a Rose Caminda tá perguntando a Juliana vai falar novamente bom eu vou me despedindo aqui a gente já falou de tendências que a gente acha que vai ficar como as videoaulas a gamificação o movimento maker então isso tudo é tendência então prestem atenção vocês que estão começando agora talvez valha investir num estudo mais profundo sobre gamificação videoaula videoprodução e movimento maker é bem interessante mesmo pra quem não é da área da licenciatura não desperdiça essa oportunidade porque vai que vocês são chamados pra dar um workshop tem muita coisa legal aí pra gente ver se vocês quiserem saber mais bom meu canal no instagram é arroba giselecordeiro 2006 e no tiktok é dicasdagi3 eu vou passar pra Juliana que vai dar as considerações finais pra gente hoje beijo bom gente eu queria dizer pra vocês que assim vale a pena investir na busca desse conhecimento da tecnologia na sua prática de sala de aula eu por experiência própria posso dizer pra vocês que não é uma coisa muito simples a gente leva um tempo pra absorver isso de implementar isso quando eu implementei a gamificação foi uma coisa que eu também tive que aprender participei de um workshop com um game designer falando sobre isso sobre gamificação na educação nem tudo que eu fiz no início foi certo quer dizer a gente vai ter momentos que a gente vai aprender com os erros também que a gente vai cometer enfim não dá pra dizer que vai sair todo mundo feliz e contente que vai dar tudo certo o tempo todo porque não é assim que funciona tecnologia não é uma fórmula mágica que você vai usar hoje todo mundo vai estar sabendo tudo de uma hora pra outra não é assim mas a gente pelo menos pela minha experiência eu consegui trabalhar de uma forma muito mais leve comigo e com os alunos o nível de estresse daquela coisa de você ficar chamando atenção de levar aluno pra secretaria de você estar se indispondo com problemas a todo momento isso eu praticamente eliminei praticamente eu tinha alguns problemas ainda tinha não tinha a sala perfeita mas assim quando eu ia explicar uma matéria eu já começava por aí quando eu ia explicar algum assunto alguma coisa pra eles eles sabiam que num momento da minha explicação ia ter a pergunta bônus e quem respondesse na hora se estivesse prestando atenção e respondesse na hora o que eu perguntasse já ia ganhar um ponto lá no Power Gel então quer dizer todo mundo prestava atenção todo mundo queria aprender porque sabia que ia melhorar o seu desempenho na gamificação e tal então pra mim foi assim uma coisa que mudou a minha forma de olhar a sala de aula e a minha prática pedagógica proporcionando maior engajamento dos alunos e pra mim também foi prazeroso não foi só pra eles pra mim também o resultado foi muito bom tá o meu canal do Youtube tem alguns vídeos falando tem alguns vídeos de geografia da época que eu era educopedista pra plataforma da Educopédia então alguns só são de conteúdos mesmo né mas os mais recentes digamos de 2018 pra cá já tem alguns vídeos falando né desse projeto tá algumas palestras também algumas coisas relacionadas algumas lives né explicando melhor como esse projeto aconteceu tem até uma reportagem que foi feita na escola na época na TV Câmara e no Facebook no Instagram eu sou Juliana Silva né quem quiser me achar lá e se puder mandar uma mensagem tipo assim eu sou aluno vi sua live né pra eu adicionar eu agradeço tá bom e é sempre um prazer estar aqui compartilhando com vocês um pouco da minha experiência desse olhar né de uma professora que tem 27 anos de carreira tá eu sou docente desde 1993 então quando eu tô falando aqui gamificação faz diferença e tal é porque eu já trabalhei de outras formas né e vi a diferença quando eu implementei uma metodologia diferente na sala de aula tá bom obrigado por estar Obrigada Ju Obrigada é sempre bom recebê-la aqui e Lídia faz as suas considerações finais deixe seus canais gente olha pedir indicação de livro aplicativo pode pedir pro canal de qualquer uma de nós a gente tá sempre disponível exatamente bom o que eu deixo é complementando o que a Ju falou a metodologia que melhorou e que modificou a minha sala de aula foi a gamificação eu comecei trabalhando de forma diferenciada tem várias práticas dentro de sala mas eu comecei antes da gamificação eu comecei com a aplicação de jogos achando que aquilo ali era gamificação me sentindo então eu aprendi que aquilo ali não era gamificação que os jogos eles fazem parte do processo da gamificação e a Ju enfim Rafael Leandro me ajudaram muito nessa questão e realmente foi uma metodologia que modificou a minha sala de aula mas o que eu deixo de conselho é o seguinte cada turma cada escola tem seu perfil então nem sempre uma uma prática uma atividade um jogo que deu certo pra uma turma vai dar pra outra e se em um primeiro momento você aplicou algo novo em sua sala de aula e não deu certo não é pra desanimar porque isso acontece mesmo é sinal de que você tem que revisitar essa atividade e fazer as adaptações necessárias então tudo é feedback então você tem que observar o porquê que não deu certo determinada atividade rever fazer ali as alterações é pra reaplicar tá e uma outra coisa que eu deixo de conselho também é o seguinte é pra galera da licenciatura procurar canais hoje em dia no Instagram é como eu curto muita coisa de matemática de professores é pedagogia então sempre vem ali indicações né e eu vou curtindo as páginas e eu tenho visto muitos professores mostrando atividades trocando é dando dicas então é importante que vocês acompanhem essas dicas que as provei que aproveitem né as atividades as metodologias aplicadas e que deram resultado porém é importante que vocês analisem a atividade se ela está de acordo com o perfil da turma se está de acordo com o perfil dos alunos e ir reformulando e não é uma 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 prática uma situação que que vai ser feita assim de forma muito rápida é dá um pouquinho de trabalho no início pra você montar hoje vamos supor eu tenho nossa muitos jogos e no início foi um pouquinho complicado foi difícil deu trabalho deu mas hoje eu trabalho de uma forma muito mais tranquila eu tenho assim uma série de materiais e é isso e no início vocês irem se adaptando mesmo e não ficarem chateados nem desmotivados caso alguma coisa não dê certo em sala de aula sala de aula é totalmente dinâmico e nenhuma é igual a outra nenhum aluno é como o outro tá bom gente e qualquer coisa que vocês precisarem vocês podem acessar minhas redes sociais todas elas são matemática com a tia Lídia onde eu indico ali algumas atividades e mostro inclusive os alunos em sala de aula todas as atividades que eu coloco lá no canal eu estou em sala de aula os alunos aparecem e ali eu sempre mostro um videozinho de como eles participam de como foi né enfim e algumas atividades elas podem inclusive serem adaptadas para outras disciplinas então quem tiver interesse para matemática com a tia Lídia vai ser um prazer ajudá-los e inclusive tem algumas atividades prontas jogos se alguém precisar só pedir que estamos aí tá bom gente muito obrigada 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 também a pessoa que participou os mediadores a Florence a Milena a Emiliana está pedindo meu canal de novo Emiliana Gisele Cordeiro 2006 um beijo a todos e a gente se vê na próxima live aqui com a professora Florence a Milena e outros convidados tchau 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 beijo oi pessoal queria só acho que a professora Florence queria falar um pouquinho né para finalizar e eu vou dar uns recadinhos aqui no final antes de terminar também perfeito obrigada Milena então quero agradecer principalmente a presença da professora Juliana da professora Lídia que estiveram aqui com a gente obrigada obrigada pelas dicas pelos compartilhamentos foi uma noite valiosa quero agradecer também aos mediadores presenciais mediadores de distância mediadores e mediadoras que estiveram aqui com a gente da disciplina prática de ensino 2 quero agradecer principalmente a vocês que estiveram aqui com a gente estudantes professores coordenadores mediadores é muito bom estar aqui com vocês quero agradecer a Milena que está sempre disponível com a gente em todas as lives e quero lembrar vocês que a nossa disciplina está rolando lá no Moodle em todas as aulas nós temos os podcasts da disciplina de prática do ensino 2 semana que vem começamos o fórum interativo então fiquem de olho acompanhem as aulas estamos sempre disponíveis para interagir acho que é isso Milena todos os canais e redes sociais das convidadas você deixou na descrição do vídeo depois essa live fica gravada vocês podem acessar todas as informações na descrição e a Milena também gentilmente criou para a gente uma playlist de todas as lives da disciplina de prática de ensino 2 então fiquem atentos como a Milena falou se inscrevam no canal entrem lá na nossa playlist assistam as lives e é isso muito obrigada a Florence já deu todos os meus recados está vendo eu queria só reforçar sobre os certificados para a gente finalizar muitas pessoas perguntando sobre os certificados o link para preencher a lista de presença está fixado aqui no chat do YouTube então para receber o certificado tem que preencher essa presença o link de presença o certificado não é automático então ele demora umas duas semanas para chegar porque a gente tem que organizar toda a planilha gerar os certificados e enviar para vocês então demora umas duas semanas se não receberem em 15 dias vocês escrevam para eureca arroba ccr.edu.br que a gente tenta procurar pode ser problema no e-mail a gente resolve sim eu coloquei os links dos canais estão todos aqui na descrição da live coloquei as redes sociais também da professora Juliana da professora Lídia vou pegar agora direitinho as redes sociais da professora Gisele para colocar lá e aí vocês acessem essa fonte de informação foram muitos comentários aqui agradecendo eu vi não consegui ver o nome mas vi alguém ali dizendo que queria mudar de curso depois dessa live queria ir para a licenciatura não consegui pegar o nome passou muito rápido mas olha o efeito que vocês estão causando aí Milena deixa eu só responder uma pergunta quando você terminar claro pode responder agora pode responder então Rosilane Gomes perguntou se eu nasci professora eu queria dizer que eu entrei para a rede de ensino municipal com 18 anos e eu não sou muito velhinha aliás ao contrário eu já sou mais velhinha entendeu então entrei com 18 já tem 27 então faz as contas não precisa entregar a idade Juliana tem algumas pessoas perguntando também sobre confirmação de e-mail esse formulário não está configurado para envio de e-mail de confirmação então você vou até fazer isso para a próxima que facilita né mas ele não está configurado assim então se vocês não receberem nenhum e-mail de confirmação que respondeu o formulário não tem problema eu vou botar aqui no chat de novo eureca arroba cserge ponto edu ponto br se vocês não receberem certificado em duas semanas me inscrevam por lá acho que é isso se inscrevam no canal Eureca tem a playlist lá de de práticas de ensino esse semestre a gente fez uma playlist também para calouros então tem alguns videozinhos de como acessar a plataforma com algumas informações importantes façam o nosso curso GEDAI que é um curso livre que a gente criou aqui na Fundação Cserge para mostrar para vocês as competências que um aluno precisa ter para estudar online porque para quem chegou e está dizendo que está perdido é muito complicado mesmo a gente vem de um histórico tirando essa questão da pandemia mas até então a maioria dos nossos alunos vem de um ensino muito presencial não tem essa experiência do EAD então esse curso é legal que mostra várias características importantes para um aluno se dar bem num curso EAD ter disciplina organização então fala também das nossas APs o curso é muito legal façam lá que vai ajudar bastante vocês o que mais? deixa eu ver se tem mais algumas dúvidas aqui só elogios ah eu vi deixa eu até agradecer o Rob Mar que falou que eu pareço com uma professora dele que há 50 anos atrás olha eu nem vou falar que eu tenho 34 anos de magistério senão você vai chegar à conclusão de que eu era sua professora não era você Gisele é isso pessoal muito obrigada muito obrigada mais uma vez pela live de vocês foi ótimo vou deixar o formulário aberto por mais uns minutinhos para vocês preencherem depois a gente fecha o formulário está aqui fixado no chat é isso pessoal boa noite muito obrigada e até a próxima tchau tchau tchau